Das oitavas de final da Libertadores, o repórter Felipe Sporil esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. O grupo também sabe que tem uma diretoria boa, que na hora que tiver condições aí vai quitar tudo. A ansiedade por voltar a jogar. O time não atua desde o último dia 22 e só volta a disputar uma partida oficial dia 6 de maio, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Guarani, em Assunção, capital do Paraguai. Então, Libertadores eu acho que é um campeonato especial, né gente? A gente sabe que você joga um time de fora, você não conhece as equipes, não conhece nada, tem as viagens, tem os campos, então muda muito, né? Então acho que todo jogador quer ser campeão da Libertadores, eu não sou diferente de chegar lá de novo. Experiente em jogos internacionais, Danilo é um dos principais trunfos do técnico Tite. E o campo Danilo, o segundo do elenco que mais jogou pelo torneio internacional, 37 vezes, só perde para o Ralf, que possui 40 jogos. Com todo esse histórico, Danilo não pode substituir shake na próxima semana, o que mais motiva o jogador é voltar a ser titular. É, igual eu já falei, eu procuro treinar, igual eu jogo, então isso aí ajuda bastante. O dia que você tirar o pé no treino, você não vai ter condição de jogar, então eu sempre sou assim, sempre fui assim na minha carreira. E lógico, eu acho que um grupo como o nosso aí, todo mundo tem condição de jogar, né? Também temos um treinador que é correto, quem tiver melhor vai jogar, então isso aí deixa aberto para todo mundo. Já que você sabe tudo de Libertadores, conta aí Danilo, qual é o segredo para ser tão vencedor? Tem que saber jogar, né? Eu acho que na Libertadores, se você pega esses mata-mata aí, se você empatar fora e ganhar em casa até o final, você é campeão. Então seria o vice-versa, fora você fazendo gol, empate, alguma coisa assim, sempre é melhor para a gente. O Danilo é uma pelo Corinthians, e ganhou um campeonato mundial jogando pelo Corinthians, e muito bem. O gol do Guerreiro saiu de uma jogada dele, né? Para quem não se lembra, no Mundial lá de Tóquio, né? Então, quer dizer, no bicampeonato de Tóquio. Então, é o senhor Libertadores, é um trunfo na mão do Tite que não tem preço, né? Então, deve jogar, ele deve jogar, ele deve fazer o paredão e volta o Guerreiro, né? E o Guerreiro, Chicão, vai renovar? O Guerreiro volta. O Guerreiro deve renovar. Eu acho que os salários, como o André Santos já havia previsto, devem ser pagos essa semana, ou no máximo a semana que vem, e aí tudo se acalma no Corinthians. Você sabe, quanto é assim, quanto precisa o dinheiro aparece?